O vereador Regis Bastos conversou com a equipe de jornalismo da NTV para prestar conta de recursos que conseguiu junto a deputados para o município, uma pátria para Santa Casa e o restante para outros setores, como a aquisição de um ônibus escolar. Por agora eu venho aqui trazer a emenda de 500 mil reais do deputado federal Lafayette Andrada, que nunca teve um voto em Andradas e está preocupado, não desde já, mas desde quando entrou na sua Câmara de Deputados, na sua legislatura desse ano, há dois anos atrás, e preocupado com Andradas. Então ele está aqui, nós fizemos um vínculo de amizade muito forte com o deputado e ele não esquece de Andradas sequer nem um ano. Então ele já nos mandou hoje 500 mil reais, que é para Santa Casa de Misericórdia, para custeio. Nós também temos 200 mil reais, que está disponível também para Santa Casa do ex-senador Antônio Anastasia. E nós temos também uma verba de 337 mil e 500 reais do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, que também toda a sua legislatura foi dedicada com muito empenho no nosso município, nas áreas de saúde e de educação. Esse 337 mil e 500 está disponível para a compra de um ônibus escolar, que vai ajudar o nosso município no transporte das nossas crianças. Segundo o vereador, esses valores já foram depositados na conta da Prefeitura. Isso já está disponível nos cofres do município. Inclusive, os 337 foi depositado dia 28 do 3 e esses outros dois valores na semana que passou. Eu, falando com o departamento da Prefeitura, fui informado já desses valores e já recebi um ofício do deputado que esses dinheiros já estão disponíveis. O processo de licitação para a compra do ônibus, que tem que ser feito. E também esse dinheiro é um plano de trabalho no qual a nossa Santa Casa faz para disponibilizar esse dinheiro para ela, para que seja feito o repasse do município para a Santa Casa de Misericórdia.